Excelentíssimo Sr. Viriça Presidente da República, distintos ministros, caros convidados, foi com muito prazer que reconduzi nos seus cargos o Sr. Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas e o Sr. Comandante-Geral da Polícia Nacional e outros generais e comissários que acabam de tomar posse pelo seu bom desempenho no mandato anterior e também pela forma exemplar como respeitaram os princípios e valores consagrados da República, consagrados na Constituição. Espero que continuem a trabalhar com zelo e dedicação para servir cada vez melhor o Estado e a nação, contribuindo assim também para o reforço e a eficiência dos órgãos de defesa, ordem interna e dos serviços de inteligência e segurança do Estado. Uma palavra especial aos senhores inspectores adjuntos, aos quais desejo os melhores votos de felicidade e de bom desempenho e penso que assim irão reforçar os quadros e os serviços, os quadros e os serviços de inspeção. A todos, quero dizer que podem contar com o apoio e a solidariedade de todos os membros do Executivo. Então, desejo a todos felicidades e um brinde à vossa saúde.